Olá, aqui é o Zanon e hoje eu vou falar de uma maneira prática de diminuir a fome. Falando em fome me lembra no tempo que eu precisava emagrecer, baixar peso para lutar. Eu ia para casa de noite e de repente começava um buraquinho aqui no meu estômago, me ia sinalizando que eu estava com fome. E ele ia aumentando, ele ia aumentando. E de repente eu estava com a geladeira aberta comendo o que eu via pela frente. Quando eu via, minha dieta tinha ido por água abaixo e os benefícios, objetivos que eu tinha, me atrapalhava por causa do tudo da fome. E você, o que mais te atrapalha no emagrecimento? Coloca aí para baixo que eu quero saber o que atrapalha na hora de emagrecer. Correlacionando a fome com a atividade física, uma universidade da Austrália procurou saber qual a relação entre os dois. Se a atividade física realmente aumenta a fome ou diminui a fome. Você, no teu caso, o que acontece? Diminui a fome ou aumenta a fome o exercício físico? E agora, você quer saber o que esse estudo disse? Eles fizeram isso através da sinalização do hormônio que dá a sensação de fome. Esse hormônio é chamado de grilina. Ele é secretado no estômago, avisa o cérebro, vai dando aquele ruído, aquele buraco no estômago. Normalmente está associado com a liberação dele. E quando você está comendo e o teu estômago vai enchendo, ele também vai diminuindo a grilina. Então, depois dos 20 minutos que o estômago já está enchendo, já está dando a sensação, chega a resposta para o cérebro. Para de comer, que acabou a fome. E com esse estudo, eles descobriram que após fazer atividade física, diminui cerca de 16,5% a quantidade de grilina no organismo. E essa diminuição pode ficar no organismo de 2 a 9 horas. O que significa que a nossa fome tende a diminuir após atividade física. Esse estudo foi um estudo bem legal, que é um dos estudos mais completos que existe, que é chamado de meta-análise. Eles pegaram 75 estudos científicos. Desses estudos, tinha tudo quanto é tipo de modalidade, sendo na maioria natação, caminhada, corrida, ciclismo. E a conclusão, qual é o estudo que mais diminuía a fome? Não tem atividade que mais diminuía a fome. Eles não conseguiram chegar a uma conclusão de qual é a melhor, mas conseguiram chegar à conclusão que ela realmente é capaz de diminuir a fome. Qual que é a melhor atividade? É o HIIT ou atividade moderada? Através desse estudo, eles também não conseguiram concluir. Mas eu vou mais indo a fundo para trazer isso daqui para vocês. Concluindo, dica prática do dia, valendo um like aí. Coloque a atividade física mais próxima do momento que você sente mais fome durante o dia. Pois ela, logo após a atividade, você vai ter uma tendência de não sentir tanta fome. Dica número 2. Aprenda a distinguir a fome da vontade e desejo de comer. Se quer saber mais sobre isso, acessa o link aí abaixo, que eu já fiz um vídeo onde te ensino a diferenciar os dois. Se gostaram do conteúdo, não se esqueçam de se inscrever no canal, que semana que vem tem muito mais. Um beijo e até a próxima!